Pessoal, saiu de surpresa um novo trailer sobre o primeiro dos vários novos games que estão trazendo de volta a saga Silent Hill, e é claro que eu vou trazer todos os detalhes desse trailer e desse jogo de maneira geral. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez Silent Hill Ascension, a análise do trailer e grandes novidades. Eu preciso dar as boas-vindas para os novos membros que acabaram de chegar no canal, sejam bem-vindos. Considere ser um membro do meu canal de games, concorrer todos os meses a um Playstation 5, ao grande jogo lançamento de cada mês, isso além de vários benefícios dentro do canal. Vale sempre lembrar que o retorno da franquia Silent Hill foi finalmente anunciado em outubro de 2022. Depois de anos sem novidades, a Konami voltou anunciando não só um, mas quatro novos jogos, sendo eles o Silent Hill 2 Remake, o Silent Hill Townfall, Silent Hill F e é claro, o Silent Hill Ascension, que é o tema desse vídeo aqui. Rolou até espaço para anunciar um novo filme de Silent Hill. Foi o evento para deixar claro que a franquia estava realmente de volta. E de todos os títulos anunciados nesse evento do ano passado, o único que tinha uma previsão de lançamento era justamente o Silent Hill Ascension. A proposta do Silent Hill Ascension é bem diferente dos outros jogos da saga, já que ele não é bem um jogo galera, mas sim uma série interativa. E mais que isso, o andamento da história seria definido pelo público. Apesar de detalhes ainda não terem sido revelados de como exatamente isso vai funcionar, uma das primeiras coisas que podemos notar nesse trailer são os gráficos. Quando Ascension foi inicialmente anunciado, a Konami tinha dado a entender que se tratava de uma série live action. Talvez tenhamos entendido errado ou talvez os planos mudaram de lá pra cá. Mas o fato é que no trailer revelado agora, estamos diante de personagens gerados a partir de CGI, o famoso CGI e captura de movimento. Os gráficos também realistas, padrão de qualidade de qualquer jogo da atual geração de consoles. E ao longo do trailer, vemos personagens inéditos em locais diferentes tendo que sobreviver a criaturas macabras e sobrenaturais. Aparentemente, a história tem exatamente essa proposta. Vamos conhecer personagens diferentes vivendo em lugares diferentes, mas todos precisando lidar com essas questões psicológicas que vão gerar as criaturas macabras. Conforme podemos ver na descrição oficial do jogo, que diz o seguinte, abre aspas, Silent Hill Ascension segue vários personagens principais de locais ao redor do mundo atormentados por novos e aterrorizantes monstros de Silent Hill. Ou seja, galera, pela primeira vez vamos ter uma ameaça global em Silent Hill. Até então, todas as tramas dos jogos anteriores aconteciam ou na própria cidade de Silent Hill ou em cidades vizinhas e arredores. O que faz a gente chegar à conclusão de que toda essa ameaça sobrenatural vista nos jogos anteriores eram originadas daquela região específica. Mas como o Ascension vai levar essas ameaças para várias partes do mundo, mas ainda relacionando a Silent Hill, talvez estejamos diante de um escalonamento ainda maior disso tudo. Talvez isso faça muita gente questionar se Silent Hill Ascension pode ser canônico para a franquia. Mas temos aqui uma declaração do próprio produtor da Konami, o Motio Okamoto, que pode dar essa resposta. Os fãs de Silent Hill e audiências de horror em todo o mundo vão ter muito pelo que esperar. Temos o prazer de contar uma história interativa em locais nunca antes explorados, ao lado de novos personagens que eles serão apresentados aos fãs do universo de Silent Hill. Isso dá a entender que sim, Silent Hill Ascension é canônico, apresentando novos personagens e expandindo o universo. Mas quem sabe? Tudo pode acontecer e isso pode acabar mudando. Ao longo do trailer temos o vislumbre de diversas criaturas. São criaturas macabras que fazem jus à saga Silent Hill. Mas como não sabemos a história do jogo ainda, não tem como comentar sobre as possíveis origens desses monstros. Mas vale lembrar que geralmente as criaturas de Silent Hill são materializadas a partir de traumas e medos dos próprios personagens presentes no jogo. Sendo assim, essas criaturas são frutos dos próprios personagens que vamos conhecer no Ascension. E como a gente ainda não sabe nem os nomes desses personagens, fica difícil teorizar sobre as criaturas também. Mas podemos destacar um monstro sombrio que parece segurar um cajado no finalzinho do trailer. A forma como esse monstro é mostrado aqui dá a entender que ele possa ser a ameaça principal da história. Será? Claro que eu vou aguardar vocês nos comentários. Agora galera, o trailer também reforça que o destino dos personagens estarão nas nossas mãos. Se eles vão ter redenção, sofrimento ou condenação. Isso remete a alguns jogos semelhantes lançados há alguns anos, como Until Dawn e a série antológica, The Dark Pictures. Mas enquanto esses jogos eram realmente títulos lançados para consoles e PC, o caso de Silent Hill Ascension parece ser diferente. Não foi revelado nenhuma plataforma de games onde esse jogo ou série interativa, no caso, vai ser lançado. Tudo que foi dito é que ela será lançada em alguma plataforma online onde o público vai poder decidir o andamento da trama. Como isso vai funcionar? Mas não ficou muito certo. Em jogos como os que citei, essas decisões acontecem a partir de escolhas impostas pelo próprio game. Mas somos nós apenas jogando quem tomamos as decisões. No caso de Silent Hill Ascension, o que está sendo dito é que os acontecimentos da trama vão ser definidos pelas ações de milhares de pessoas. Não dá para saber como isso vai funcionar. Mas talvez role votações de como cada episódio possa seguir. E as opções mais votadas se tornem os eventos que vamos ver no decorrer da aventura. De qualquer forma, parece que vai ser uma experiência totalmente nova e diferente. Tanto para Silent Hill como para a indústria de games de maneira geral. Bom, vamos torcer para dar certo. O Silent Hill Ascension está previsto para ser lançado ainda em 2023, mas sem uma data específica ainda, muito menos plataformas. Antes de eu falar sobre um sentimento muito pessoal meu sobre esse projeto, eu quero saber de vocês nos comentários. Qual é o seu nível de empolgação para Silent Hill Ascension? Eu tô muito curioso, galera, então eu quero que vocês comentem. Por favor, só lembrá-los que as mensagens compradas através do Valeu Demais tem destaque nos comentários, além de você contribuir diretamente na produção de conteúdo aqui do meu canal de games. Bom, deixa eu falar. Entre os projetos, o que eu tava com mais receio, esses novos projetos de Silent Hill era justamente esse. Posso dizer que assistindo tive uma boa impressão do trailer, porém meio desconfiado até de aspectos técnicos e também de como vai ser executado esse projeto. Além de ter aquele medinho ali no fundo do meu coração que esse jogo, infelizmente, se é que a gente pode chamar de jogo, vai ter uma perninha grande ali no fator multiplayer e a gente já imagina a arrecadação de dinheiro. Nem todo multiplayer serve somente para isso. Tomara que seja um jogo inovador e divertido e que além de tudo some para o universo da franquia como um todo, galera. Vou agradecer a galera da casa. Obrigado pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora sabia que você iria gostar desse vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora seguinte, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso. Um beijo, um abraço. Fui pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.